O GENARC, o Grupo de Repressão a Narcóticos e o JEIC de Anápolis conseguiram efetuar a prisão de quatro criminosos sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A Operação Infinity foi deflagrada na manhã de hoje, teve pé na porta, teve pelo menos quatro criminosos presos e um deles segue sendo procurado, foragido por uma vez já em desfavor dele, uma ordem judicial. A Polícia Civil conseguiu sequestrar três veículos, apreenderam aproximadamente 10 quilos de substâncias entorpecentes, entre maconha, êxtase e outros entorpecentes. E, além disso, Nicole, esses criminosos atuavam em Aparecida de Goiânia e Anápolis. A Polícia Civil acredita que esse grupo criminoso, que já vinha sendo investigado, estava atuando em outras cidades da região nordeste do estado goiano. Está como explica o delegado, o doutor Marco Adorno, durante a nossa reportagem. O CIDADE DE GOIÊS O CIDADE DE GOIÊS, por intermédio do Grupo Especial de Investigações Criminais e do Grupo Especial de Invenção a Narcóticos de Anápolis, terceira delegacia e jornal de polícia, esmagou na manhã de hoje a Operação Infinity. A Operação Infinity teve como finalidade o cumprimento de 10 mandatos judiciais, sendo 6 mandatos de busca e apreensão e 4 mandatos de prisão temporária na cidade de Anápolis e Aparecida de Goiânia. As investigações surgiram a partir de um auto de prisão flagrante lavrado pelo nosso grupo no mês de março, onde foram apreendidos 86 tabletes de maconha, dentre outras diversas drogas. Sendo assim, foram instaurados outros inquéritos policiais para apurar a materialidade e a autoria desse grupo criminoso que disseminava drogas não só na cidade de Anápolis, mas também em Aparecida de Goiânia, Goiânia, Uassum, Séris e Goianésia, entre outras cidades do Nordeste Goiânia. A Polícia Civil se coloca à disposição da sociedade para denunciar esse tipo de conguta criminosa, que é o trafo de drogas, e reforça seu compromisso com a sociedade na busca pela justiça e a repressão ao crime de tráfico de drogas. Olha, Nicole, você viu aí, prejuízo na banca, 10 mil reais em dinheiro apreendidos, 20 quilos de substâncias entorpecentes recolhidos e também três veículos sequestrados. É um bom prejuízo para a contabilidade e para a logística do tráfico de drogas em Anápolis e região, Nicole. Olha...